Eu tenho certeza que ela não salva, mas a minha pergunta é, seja franco, se você já enfrenta tantas dificuldades, tantas oposições para fazer a leitura, para se concentrar num ambiente de culto, mesmo tendo esse ambiente de culto disponível, diga para mim se você não tiver, diga para mim se esse ambiente não estiver disponível para as pessoas, eu conheço uma série de pessoas que não frequentam igrejas, até porque não tem como frequentar, entendeu? Tem gente que tem que ser crente dentro de hospital, tem gente que tem que ser crente dentro de uma penitenciária, tem gente que é crente em ambientes, certo, onde a igreja não pode existir, então não é uma questão de salvação, as pessoas podem aprender a ler em casa, é lógico que pode, então vamos remover as escolas por causa disso.